E foi lançada hoje pela manhã a Marcha de Mulheres Negras, organizada pelo Proafro, o programa de extensão da PUC Goiás. O Dia da Mulher Negra da América Latina e Caribe, que já é comemorada em Goiás há mais de 10 anos, dessa vez marca a conquista de uma luta das mulheres negras do Brasil há muito tempo. No dia 2 de junho, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei Nacional de Tereza de Benguela. Enquanto a lei é Maria da Penha contra a violência, a Lei Tereza de Benguela é para marcar a luta contra o racismo e mais dignidade, especialmente para as mulheres negras. Infelizmente o racismo ainda existe. As mulheres negras acabam sofrendo preconceitos, como na hora de conseguir um emprego. Hoje para uma pessoa negra estar bem colocada num bom emprego, ela tem que mostrar que realmente sabe e está bem preparada. Ela tem que estar feita um curso superior, ter feito um mestrado, um doutorado, para ela ser aceita num mercado de trabalho bem compatível com os que o branco tem. O ato público de hoje também lançou a Marcha das Mulheres Negras contra Racismo, Violência e pelo Bem Viver em Goiás, que vai acontecer no dia 13 de maio do ano que vem. A Marcha das Mulheres é patrocinada pela PUC Goiás, através do programa de estudos e extensão afro-brasileiro da universidade. Essa Marcha das Mulheres Negras se chama Marcha das 100 mil. São 100 mil mulheres negras marchando em Brasília por mais vida e contra o racismo e a violência.